A exigência do Inter para liberar Cuesta ao Botafogo. E a situação da contratação do Vitão, como é que ficou, como é que tá? Tudo isso eu te conto depois da vinheta. Fala meu povo, e aí? Tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. Primeiro de tudo, muito obrigado por você estar aí. Nós somos quase 3 mil inscritos, faz uma força. Fala para o teu amigo aí, se inscreve lá. Vamos chegar a 3 mil, quem sabe antes de fechar um mês, o canal fecha um mês no dia 13. 13 nós fechamos um mês de canal e eu tô muito feliz por tudo que tá acontecendo até agora. Quem sabe 3 mil até lá, hein? Vai ser uma honra, sem tamanho, um orgulho. Olha, eu queria dar um abraço em cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Então, te inscreve aí se você não é inscrito, deixa o teu like, o teu comentário e compartilha. Compartilha loucamente. Manda pra todo mundo. Quer saber? Todo mundo vai gostar. Todo mundo vai gostar de saber as informações, os debates e as análises do Internacional. Pois bem, o assunto é mercado da bola. Todo mundo quer saber de mercado da bola. Vamos começar pelo Vitor Cuesta. Todo mundo sabe, eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou colocar ele aqui em cima, sobre a possibilidade de ida do Cuesta para o Botafogo. O clube do Rio de Janeiro, lá do John Textor, está interessado em contratar o zagueiro argentino do Inter. Bom, o Inter aceita liberar o Vitor Cuesta com algumas condições. O Inter faz exigências. A primeira delas é que o Botafogo pague pelo empréstimo. Não vai se tratar de um empréstimo gratuito. O Inter valoriza o Cuesta e entende que ele é uma boa peça para agir no mercado da bola. Fazer uma troca, conseguir barganhar algum valor. Por então, não vai entregar o Cuesta de graça ao Botafogo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Botafogo tem que arcar com a integralidade, ou muito perto disso, do salário mensal do Cuesta. O Cuesta não é um jogador barato. Ele renovou o contrato com o Inter no começo do ano, até o fim do ano que vem. E ele tem um salário elevado. Eu não vou aqui falar o salário do Cuesta porque não é de bom tom divulgar salários de qualquer profissional. Eu acho que isso é um erro, que a imprensa comete muito esse erro, porque não é de interesse público quanto ganha cada pessoa. Eu não vou aqui no YouTube falar o meu, você não gostaria de falar o seu, e eu também não gostaria que saíssem divulgando por aí sendo verdade ou não. Portanto, eu não vou falar aqui quanto ganha o Cuesta. Só posso te dizer que o salário é alto, não é o mais alto do elenco do Inter, mas é um salário importante para tudo o que ele significa. Um jogador importante para a história do clube, que está no clube desde 2017, que já foi melhor do Brasileirão, que já ganhou bola de prata da placar, que já esteve na seleção argentina. Então, é um jogador valorizado. Voltando ao Botafogo, o Botafogo tem que pagar cerca de, no mínimo, 70%, mais ou menos, ou 100% do salário do jogador. Isso é uma condição. O Inter até pode pagar um pedacinho, mas um pedacinho pequeno. Não quer pagar muito no seu valor mensal do Vitor Cuesta. Mais uma condição, e essa é a mais fácil contar com a concordância da comissão técnica e do atleta. Eu te digo que o Cuesta não está no time titular do Inter, mas ele não está arquivado. Ele ainda pode ser utilizado dependendo do andamento dos jogos e das competições. O Cuesta não faz parte da delegação que está no Equador hoje e enfrenta o 9 de outubro pela sul-americana porque ele teve uma gastroenterite, por isso ele não está com o grupo. Tem que concordar o Cuesta e a comissão na liberação do atleta. Mas esse é o ponto mais fácil. É um acordo que pode se desenhar desde que o Botafogo atenda às solicitações anteriores. Repito, o Botafogo tem interesse. Conversa com o Inter. Quer formalizar essa chegada o quanto antes. Para fechar, eu quero te falar sobre a possibilidade de contratação do Vitão. O empresário dele foi a Porto Alegre e conversou com a direção do Inter. Nesse momento, o que eu tenho de informações é que há um stand-by, não há um contrato fechado, uma negociação concluída. É um acordo que pode caminhar depois do jogo, o Inter pode se manifestar oficialmente sobre isso. E como passar dos dias até o início da próxima semana ou até o fim de semana, um ponto final. Eu te diria que hoje é mais provável que ele seja reforço do Inter do que não. Mas é uma condição que eu, por exemplo, não vou cravar aqui, não vou botar minha mão no fogo. Porque é um negócio que ao longo do tempo já teve muitos avanços e retrocessos. Ele tem demorado bastante para se concluir. Resta modelo, resta tempo. Então, ainda é uma questão em aberto. Só mais um parênteses sobre o Cuesta que eu esqueci de falar, voltando ao assunto. É um modelo de empréstimo, viu? Não é uma negociação em definitivo. É empréstimo com cláusula de compra, opção de compra, melhor dizendo, ao fim do período. Esse é o desejo do Botafogo. Tá certo, meu ídolo? Hoje tem a estreia do Inter na Sul-Americana. Vamos acompanhar o jogo. Tem vídeo sobre isso no canal. Vai lá na lista, procure, te informa e fica comigo. Valeu, um abraço, tchau!